Você tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos foi feito de açúcar ou álcool parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada que abençoa da cabeça aos pés Ó chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais Ó chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais Ioi, 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 ioi Ai, 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 ai. Paranararara, paranarara, paranararara, paramararara. Paranararara, parananarara, paranarara, paranararara. É em dias em que a gente acorda com medo do escuro. É em dias em que a gente acorda e sente-se inseguro. Então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebo que já tem tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul, o vento assopra pro sul E a cor do mar se confunde com o seu corpo negro A cor do mar, o céu azul, o vento assopra pro sul E a cor daia se confunde com o seu corpo negro 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 Com a chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais, ó, chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar